Em Araguaína estão acontecendo seis oficinas através de uma parceria da Secretaria de Trabalho e Ação Social com a Secretaria de Trabalho e Assistência Social do Estado. Nós viemos conhecer esta oficina de medicamentos caseiros. Eu vou conversar agora com ela, Marlene Ribeiro Dias, que está dando todas as orientações. Marlene, é um trabalho que exige muito cuidado. Muito cuidado, muita higiene, porque é manipulação, caseiras. Então o local é igual vocês estão vendo aí, é um local limpo, bem higienizado. As mulheres têm que estar de touca, máscara, para não estar contaminando a medicação. Nesse instante, a gente registra cerca de 15 mulheres. Elas estão aprendendo, olha só, aprendendo um pouco da medicina caseira. Olha só, eu vou perguntar aqui para a Marlene. Marlene, o que elas estão fazendo agora? Elas estão fabricando um comprimido de amora, que é uma reposição hormonal, né? E um comprimido de melão de São Caetano, que é uma plantinha que tem aí, que é uma bênção na vida dos diabéticos, né? Que aí é o que elas estão fabricando agora. Nós vamos tentar conversar aqui com algumas. Olha só, o que você está achando do curso? Bom, eu estou achando esse curso maravilhoso, porque além da gente estar aprendendo a fazer a medicação, que a gente pode fazer em casa, ou até repassar aqui para as mãezinhas da pai, isso pode gerar renda para essas mães, né? E até para a nossa entidade. Então, eu estou achando isso maravilhoso. Principalmente comprimido da amora, que a gente paga aí fora quase 10 reais por um pacotinho. Agora a gente pode fabricar. E o comprimido da amora, que é simplesmente bastante eficaz para aquele calor da menopausa. Exatamente, reposição hormonal, né? E o melão de São Caetano, que também serve para diabetes, né? E para triglicerídeos, colesterol, baixar o colesterol das mulheres, dos homens, né? Então é maravilhoso. E você, o que você está achando, aprendendo a cuidar da família, da própria saúde e da saúde da família? Estou cuidando da... aqui está muito bom demais esse curso. Está um curso maravilhoso. As professoras estão todas duas legais. E eu não esperava de hoje estar aqui, nesse lindo curso aqui, fazendo esse curso para me cuidar da minha família melhor. A gente fazendo essas pílulas de amor, que é muito bom. Fazendo o melão de São Caetano, que é uma coisa muito boa, maravilhosa, tanto para as mulheres como para os homens. Você vai economizar a partir de agora bastante com a farmácia? É, a partir de agora eu mesmo que vou fazer. Eu não vou precisar de ir na farmácia comprar. A gente comprava muito caro. Não é interessante a mulher aprender a cuidar da própria saúde, da saúde, principalmente dos filhos, da família? Muito interessante. Tanto é interessante e como vai economizar na vida dela. O gasto que ela tinha, hoje ela não vai ter esse gasto. Porque ela não vai precisar estar no médico, estar na farmácia comprando remedinho, né? Para combater esses primeiros socorros de doenças, né? Que vem, essas doencinhas, né? Febre, gripe, essas coisas. Então elas vão estar economizando e muito. Tá aí então, nós mostramos um pouco da oficina de medicamentos caseiros. Com imagens de Michael Lopes e Leila Mourão para o Canal do Povo.